Sucesso, música nova, mais uma, 60, vai, neguinho Para o meu MC! Aê, 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 aê Ó, 10 mais 10 é 20, 20 mais 20, 40, 30 mais 30 Ó, será que ela aguenta 10 mais 10 é 20, 20 mais 20, 40, 30 mais 30 Ó, será que ela aguenta 60, 60 Será que ela aguenta 60, 60 Será que ela aguenta 60, 60 Será que ela aguenta Vai meu rei da Cachimia, aê! Vem com nós, vem com nós, vem com nós Isso aqui é nosso, hein? Aê, aê! Foi 10 mais 10 é 20, 20 mais 20, 40, 30 mais 30 Ó, será que ela aguenta 10 mais 10 é 20, mais 20, 40, 30 mais 30 Aê, filhas, aê! Ó, 60, 60 Será que ela aguenta 60, 60 Será que ela aguenta 60, 60 Será que ela aguenta 60 Vai, vai, vai! 60, 60, 60 Será que ela aguenta 60, 60, 60 Menina, eu sou com aé! 60, 60 Será que ela aguenta 60 Vai meu salido, é sacanagem, aê! Foi com nós Aê, do C10 Gravando tudo ao vivo Vai! Deixa pra mim! Vai, 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 vai! 10 mais 10 é 20, 20 mais 20, 40, 30 mais 30, 2… 30, ó, será que ele aguenta 10 mais 10, 20 mais 20, e 30 mais 30, é o que? É, vem, 60, 60, será que ela aguenta 60, 60, será que ela aguenta 60, 60, será que ela aguenta 60, vai, vai, vai 60, 60, será que ela aguenta 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 60, 60, 60, será que ela aguenta 60, 60, 60, será que ela aguenta 60, 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 Fai! Fai!